Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. É, estou com uma goteira aqui na cozinha e preciso consertar, mas vamos ao assunto de hoje. Nos episódios anteriores falei que existem três tipos de células muito importantes no nosso sangue, e hoje falaremos sobre a última delas, as plaquetas. As plaquetas também são chamadas de trombócitos, e na verdade não são células, e sim pequenas partes do citoplasma de células muito maiores, chamadas megacariócitos, e por serem apenas um fragmento de célula, elas não têm núcleo. Os trombócitos têm formato discoide, que é como se fosse uma bola, só que achatada, e são bem menores que as hemácias e os leucócitos. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. As plaquetas são verdadeiras salva-vidas. Quando temos uma lesão na parede de um vaso sanguíneo, como um corte por exemplo, as plaquetas vão até o local da ferida. E para evitar que o sangue saia sem parar, elas se juntam para bloquear a passagem do sangue, num processo chamado coagulação. Neste processo, as plaquetas produzem uma substância chamada tromboplastina, que ligadas a outras moléculas presentes no sangue, vão se transformar em fios minúsculos de uma proteína chamada fibrina. Agora com a fibrina, as plaquetas formam uma espécie de rede, na qual conseguem prender até mesmo células maiores, como as hemácias, criando assim uma barreira, que evita que o sangue saia do vaso sanguíneo. Normalmente, quando temos uma pequena ferida, e forma uma casquinha, pode ter certeza, são as plaquetas em ação. Ai ai, como eu gostaria que tivessem plaquetas nos canos da minha cozinha. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. Só mais uma coisa, se você, assim como eu, acredita na importância de ensinar ciências para crianças, compartilhe este vídeo. Tchau. Tchau.